Olá, meus queridos alunos. Estou falando aqui com quem é aluno do NEAF ou quem não é aluno do NEAF, não importa. O meu desejo é igual para todos que façam um excelente trabalho. Fiquei aqui a pensar, o colega do estúdio falou a ler, vem outro professor gravar outra coisa aqui hoje, você tem de correr, você tem de andar. E eu ficava aqui pensando, o que eu iria falar para vocês que eu já não tenha dito, que eu já não tenha falado durante todo esse tempo? Sinceramente, eu não sei. Então, resolvi não criar nada pronto, entrar aqui e falar aquilo que nos mandam falar. Então, eu queria dizer para os senhores o seguinte, é preciso haver uma dose nessa véspera de prova de duas coisas. Uma fé inabalável de fazer um bom trabalho e uma fé inabalável que mesmo que dê tudo errado, nós ainda temos a chance de melhorar e continuar e haverá outra batalha. Muita gente vindo do interior tem esse pensamento, não importa se eu vou ir bem, se eu vou ir mal, eu ainda tenho mais uma prova. E muita gente da capital também vai ter mais uma prova. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, vocês lembram daqueles filmes, vamos ver se o David tem boa memória, quando o momento da luta entre os adversários, os cavaleiros, e passava um deles na frente de todo o batalhão, dizendo que não importava a vida deles. E o que importava era ter lutado por aquilo que eles acreditavam. Naquele momento, quando aquele cara passava a cavalo falando isso, é como se aquele de um metro e meio passasse a ter dois metros. Não importava, veja, você está lutando por algo e isso é uma honra para o teu nome, então não importa a tua vida. E isso me movia quando eu assistia essas coisas. Eu falava, cara, é verdade, se não houvesse aquele cara, talvez cada um daqueles naquela batalha não tivesse a mesma luta. Então, o que eu tenho, esse é a metade de mim no dia de uma prova. Tem de ser esse espírito, eu tenho de fazer o meu melhor. É minha obrigação. Não, não é obrigação de vocês passarem na prova, mas sentir a energia de Deus, de que estão fazendo o que se deve. Vocês, eu vou tentar terminar, já sabe, terminou de forma abrupta, né? Porque não estou afim de ficar chorando aqui, já chega vocês chorando, a cantareira está precisando de água, então vai chorar lá, porque lá nós vamos encher uma cantareira. Vocês são de um orgulho muito grande para todos nós. Por quê? Vocês não estão indo para o Estado por favorzinho, não é? Por corrupção, entrando pela porta de trás, vocês estão entrando pela porta da frente, buscando lugar ao sol com luta. Vocês não pediram trocas, né, de favores expuros ou qualquer outra atividade ilícita. Então vocês são o maior orgulho que pode ter um professor e pode ter uma escola. Vocês estão lutando de forma digna num país onde tudo é esquema, cara. Tudo é meter a mão em dinheiro público. Tudo é uma, desculpa, uma sacanagem. Vocês estão estudando para concursos. E detalhe, vão ganhar depois que passar mais que o seu chefe. No primeiro concurso, talvez, depois vão passar para 789. Quem vai ser assistente aqui já vai ganhar isso, assessor, tribunal. Depois vai ter federal e tal. O que eu quero que vocês entendam é que isso é um orgulho muito grande para mim. Vocês estão trilhando um caminho de sucesso. Ai, professor, eu conheci vocês no finalzinho. Se eu tivesse... Ai, professor, eu passei muitos anos da minha vida sem estudar. Ai, professor, eu vacilei demais, eu fui para muita balada. Ai, professor, eu dei valor a outras coisas. Comprei roupa, fui ao show, fui fumar maconha e não estudei direito. Já foi. Leite derramado, gato lambe. Como dizia Manáia, professor de português, de que gosto muito, professor, amigo nosso. Então, já era. Chico Xavier falava um negócio fantástico. Não posso voltar passado, mas posso fazer um novo futuro. Não pare. Dia 7 é uma prova. Não pare. Estude comigo. Estude com o inferno que você quiser. Onde você quiser. Mas não pare. Continue seu trabalho. Dê uma diminuída. Tem festas e tal. Tem gente que vai ter TRL em Minas, taberno. O projeto federal do ano que vem do NEAF. Tá bom? Não pare. Faça seu trabalho. Professor, às vezes eu tenho medo do caminho. Olha, vou citar para vocês Carlos Castanheda sobre caminho. Olha lá. Qualquer caminho é apenas um caminho e não constitui insulto algum para si mesmo ou para os outros. Abandoná-lo, quando assim ordena seu coração. Olhe cada caminho com cuidado e atenção. Então, faça a si mesmo e apenas a si mesmo uma pergunta. Possui esse caminho ou um coração? Em caso afirmativo, o caminho é bom. Caso contrário, esse caminho não possui importância alguma. Então, eu pergunto a vocês, o caminho que vocês estão trilhando. Olha lá, em caso afirmativo, o caminho é bom. Então, qual foi a pergunta? Possui esse caminho um coração? Sim? Então, segue. Se não, abandona. Edifica as tuas vitórias do amanhã, hoje. Faça essa base, esse alicerce que você está fazendo. Gente, com todo respeito. Quanta gente nessa trajetória não perdeu uma pessoa querida, um animal querido, como colocaram lá outro dia. Até um imbecil foi brincar de um bicho lá que ele tinha perdido e não tinha. Porque talvez não considere a importância que os animais têm para algumas pessoas. Quem já teve um cachorro, quem já teve um gato, sabe disso. O Zé Luiz, até hoje, cria um cagado de muito carinho para ele. Então, se eu sempre precisar falar alguma coisa, eu falo uma besteira, né? Ué, vou fazer o quê? Senhores, quem já perdeu sabe como é ruim a dor da perda, não é? Então, posso falar uma coisa? E nesse ponto a gente tem que falar bem rápido, senão eu me emociono mesmo. Quando você pensar nessas pessoas que se foram, e você falar, eu queria tanto que meu pai estivesse aqui, meu avô e tal, pense neles como... Eu vou falar uma coisa, gente, eles estão aí. Você acha que quem se foi não olha o filho e vê a vitória? Então, faz o seu trabalho bem feito, porque alguém sempre está de olho. Aquele antequerido que você gosta tanto vai estar te iluminando também. Mas, pelo amor de Deus, não se esqueça, não use fé na camisa. Use fé no coração. Tenha efetivamente... Não é religião. Não curto muito religião, não. Eu estou falando de acreditar. Faça um bom trabalho. Ah, professor, eu estou com medo. Ótimo. Vá mesmo com medo. A primeira vez que eu dei aula para 140 pessoas, gente, a minha perninha tremia assim, ó. Eu olhei e falei, meu pai, o que eu faço? E parece que alguém falou, faça. E eu fui. E fiz. E a perninha foi fazendo assim, ó. Firmou e foi. Vá e faça o que se deve ser feito. Faça uma prova com tranquilidade. Errando ou acertando com dignidade, com força, com fé, com fervor, com ânimo, com altivez. Com simplicidade. É isso que vocês devem fazer. O nervoso joga uma água no rosto e fala, sou filho de Deus. Não é possível que tudo que o meu pai me ensinou, minha mãe, estava errado. Eu tenho fé que eu vou fazer um bom trabalho. É isso que se deve. Vá e faça o bom trabalho. Hoje, que eu ainda não estou em lágrimas aqui, estou ficando bom nisso, não estou chorando. Quero agradecer a todos da minha equipe. Todos os professores. Não vou ficar falando nome, porque senão, nervoso, eu esqueço. Todos os meus professores trabalharam comigo. Tanto do pré-edital, né? Vou falar mais do pré-edital, que do pós, todo mundo já conhece. Doutor Ailton, doutor João Marcos de Camilas, Ivani Pedroso, doutor Clilton, doutor José Luiz, René Mas, Marcos Wolverine. Ô, ai meu Deus do céu. O Alessandro Ferraz, Douglas Oliveira. Quem mais? Atualidades, Matemática e Informática, René. Ricardo Andreucci, Clilton Guimarães, Adriana, o Capeta 4, todo mundo. Todos da minha equipe. Não vou falar nome, eu vou esquecer de alguém. Todos da equipe. Desde o cara que às vezes a gente acha, ai professor, eu liguei para uma mocinha que atende. A mocinha que atende conhece curso. A mocinha que atende, ela sabe como funciona a informática para ajudar as pessoas, que não é obrigação dela. O cara que atende, o cara que ajuda a liberar curso, o cara do estúdio que trabalha às vezes aqui, trabalhou muitas vezes até uma, duas, três da manhã. Entendeu? Quando você pega toda a parte, professor José Luiz, que depois de um tempo veio trabalhar comigo também, que é insuportável, mas é de um talento ímpar. Doutor Hélio, doutor Renato, todos os caras que começam comigo. Doutora Rosana, doutora Fernanda, que trabalha comigo. Todo mundo lá da frente, a Japinha. Queria agradecer todos. Por quê? Porque vocês fizeram a diferença. E os alunos reconhecem e escrevem lá no grupo coisas lindas. Então, e acima de tudo, obrigado a vocês que acreditaram no projeto antes do digital, depois do digital. E o mais legal disso tudo, professor, vem no inbox, professor, obrigado, tal, tal, tal. Você sabia que eu não apago o inbox? Eu tenho inbox de todos os primeiros colocados. E os outros que passam? Você não liga? Não, eu custo por fora. Claro que eu guardo. E aí o que é legal é o seguinte, quando a pessoa vem depois e fala, a lei eu passei, eu pego o inbox e coloco assim, lembra quando você estava com medo? Aí eu colo. De propósito eu faço. Então, senhores, é normal. Então, tomara Deus que nós possamos lembrar tudo isso e bem. E o mais legal, quer fazer uma prova boa? Você quer fazer uma prova ruim? Sim, eu tenho a dica. Vai e fala. Sabe essas escolas que fazem isso? A pessoa não tem o domínio de oratória, não tem jeito, não vai aprender nunca, né? O seu dia é domingo. Vá domingo e arrebente, que se domingo você não passa, você está fodido. Está errado. Domingo é só uma prova. Tem TRT 24, tem TRF 5 no Brasil inteiro, tem TRE 27, tem TJ no Diaba 4 do Estado, tem concurso de conselho regional, tem... É uma prova. Faça seu melhor. Mas é uma prova. Pare de achar que concurso é uma coisa e vida é outra. Concurso é vida. Portanto, você está sendo testado também. É difícil? É, professor. É difícil. E o que você vai contar para os seus netos se for uma baba? Papai fez um curso no Eafo, passou no primeiro. Estudei 15 dias. Não, povo. Seu filho, seu neto vai falar assim, nossa, o vovô, a vovó conseguiram tudo de mão beijada. O gostoso é toda essa luta, entendeu? É tudo isso. E isso mesmo. Enxuga essa lágrima, entendeu? Professor, posso beber hoje? Uma prova é a tarde? Não, uma cervejinha. Uma cervejinha, tudo bem. Não vá comer naquele restaurante que você sempre quis ir, sabe? Mas você olha assim, você fala, ai meu Deus, me dá um. Ai, me dá um, ai, me dá um quibe. Aí o cara fala, xô, 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 é um ovo. Só que não era mosca. Então, veja, não é o melhor lugar, às vezes, para você comer. Então, cuidado, tá? Gente, a gente andou pelo centro aqui e o Zé Luiz foi agarrado na rua. O pessoal aqui do hotel, aqui na República, é ele. Ele olhou para trás. Tadinho, o Zé Luiz é um velhinho, gente. No vídeo ele dá uma de, oh, é um senhor. Aí pegaram e levaram ele para o hall. Ele não entendeu nada. Tinha um monte de gente no interior. Abraçaram, tiraram foto. Coração foi a milhão. Te tiveram que trocar a pilha do marcapasso dele, né? É, teve que trocar, recarregar, abriram na hora, colocaram. Então, só para você ver o nível. Senhores, do fundo do meu coração, desejo o que eu desejo ao meu filho Nino. Um beijo, pessoal. Que o Nino fala para vocês. Desejo a vocês toda a sorte do mundo. Desejo o que eu desejaria a ele. Todo sucesso. Tudo de melhor. Façam uma prova com calma. Com amor. Com fé em Deus. Tudo, tudo vai dar certo. Confia e executa o seu trabalho. Muito obrigado. Desculpe se fui bravo com vocês. Se briguei com vocês. Mas, às vezes, quem tem um pingo de gota de sangue italiano, quem mora na Moca, quem foi criado com Antônio Ferraz, às vezes bate para dizer que ama. É estranho. Mas eu quero o melhor de vocês. Só isso. Seja meu aluno, seja não meu aluno. Não importa. Que venha a ser. Que vocês façam um trabalho maravilhoso. Tá bom? Domingo, à noite, coloquem lá as notas no gabarito pré, né? Que nós vamos ter do NEAF, para a gente tentar descobrir a nota de corte. Então, pega aquela folhinha para apresentar. Um beijo para vocês e que Deus ilumine vocês. Oxalá, tudo vai dar certo.